Conosco o Tenente-Coronel Diogo de Souza, ele está no local, foi ele que a gente ouviu agora há pouco naquela coletiva de autoridades de Blumenau e de Santa Catarina. Tenente-Coronel, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Queria que o senhor traçasse para nós uma situação de momentos. Corpos dessas vítimas continuam dentro da escola? Obrigado pela oportunidade. Com respeito às vítimas, elas já foram conduzidas pelo Instituto Geral de Perícias, pela Polícia Científica de Santa Catarina, não estão mais no local. No CI, cantinho bom, uma pastora aqui do Renal. Falta eu dizer que o Diogo de Souza é Tenente-Coronel do Corpo dos Bombeiros. Coronel, queria que o senhor contasse para a gente o que os bombeiros encontraram quando chegaram ao local do crime, quais foram as particularidades desse ataque que aconteceu hoje? Então, as nossas equipes foram acionadas por volta das 8 horas e 50 minutos. Nós confirmamos a ocorrência, deslocamos juntamente com a equipe do SAMU aqui para o local e quando nós chegamos, nos deparamos com várias vítimas, entre elas quatro vítimas que foram declaradas óbito pela equipe médica, aqui mesmo no local, sendo elas três meninos e uma menina, na faixa etária de cinco a sete anos, além de outras crianças feridas, além de todos os professores, funcionários, todos que estavam buscando atender as vítimas dessa tragédia, desse atentado aqui em Blumenau. Então, a equipe prontamente atendeu essas vítimas que estavam feridas, eram quatro delas, quatro vítimas, tendo uma em estado grave, foi estabilizada pela equipe do SAMU e já conduzida pela Unidade Avançada, o hospital aqui de Blumenau, e outras três vítimas com ferimentos não tão graves, em situação estável, e foram também atendidas pelo Corbombeiro e conduzidas ao hospital pela equipe do SAMU. Outra vítima, uma quinta vítima, ela foi conduzida pela mãe, um pouco antes da chegada da Unidade Avançada, com referendo dores, mas ela se põe contra-se bem. Nós chegamos em contato com a mãe, ela disse que foi levada ao pronto-atendimento, feito uma biografia, mas está estável, está bem. Então, toda a equipe deu o suporte nesse momento e conduzimos o mais rápido possível as vítimas para os hospitais aqui de Blumenau, do município. Além disso, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, todos os órgãos de segurança, cada um efetuando o seu atendimento, prestando o seu serviço para elucidar esse caso e atender todas as vítimas. Além, é claro, de todo o corpo de funcionários aqui do Centro Educacional. Então, trabalhamos em parceria com os demais órgãos para prestar o melhor atendimento possível. Comandante, sendo feito esse atendimento, assim que foi feito o atendimento às crianças feridas, foi possível identificar o tipo de arma que foi utilizada? Porque a gente já ouviu que esse assassino estava com uma espécie de machado, machadinho, também que pode ser um ferimento à faca. Então, o que foi possível identificar em relação à arma utilizada e ao tipo de ferimento apresentado por essas crianças? Isso, a arma foi identificada, estava presente no local, ainda no pátio. Foi identificada com uma machadinha, o qual foi utilizado pelo autor, deferindo golpes nas crianças, a princípio de forma aleatória, mas principalmente na região da cabeça e pescoço, o que levou a óbito as quatro crianças. Então, já foi extraído do local, retirado do local juntamente com as vítimas, pela polícia para proceder aí à investigação. Mas a arma estava presente e já foi conduzida pela polícia civil. Comandante, quantas pessoas foram atendidas no local e qual era o grau de ferimento delas? Das quatro vítimas, das cinco vítimas, com ferimentos, sendo que uma delas foi conduzida pelo familiar, nós não tivemos contato com essa vítima, mas, posteriormente, recebemos o relato da própria mãe, que está bem, ferimentos do F, somente dores, relatando dores. E das quatro outras vítimas que foram atendidas pela corporação e conduziram ao hospital, uma delas em estado grave e prontamente foi conduzida ao centro cirúrgico. E, segundo informações da equipe médica, ela está estável, está se recuperando, além de outras três vítimas, que foram de ferimentos menos graves, que também necessitaram de atendimento médico, algumas com procedimento também cirúrgico. Então, das quatro vítimas, com ferimentos, sendo elas duas meninas e dois meninos, eles foram atendidos pela equipe médica em encontros, segundo informações recentes, em encontros registáveis. Comandante, queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, para a qual o senhor talvez não tenha resposta. Se for o caso, não tem problema. Bombeiros são preparados para tudo, são profissionais extremamente capazes, mas eu não consigo acreditar que alguém esteja preparado para ver corpos de crianças dessa idade estirados no chão, sem vida. Não obstante, foi o que os senhores fizeram hoje. Enfim, o trabalho tem de ser feito e a vida tem que continuar. A minha pergunta é a seguinte, desde que esses massacres entraram no cotidiano do brasileiro, desde 2011 com o Realengo nos Estados Unidos, houve alguma mudança no treinamento do Corpo de Bombeiros para enfrentar situações como essa de hoje? São situações, para nós, consideradas extremas. Toda ocorrência que envolve crianças, e o Corpo de Bombeiros sempre atendeu ocorrências envolvendo crianças, mesmo ocorrências fatais. Então, a guarnição, obviamente, já vem sendo preparada para esse tipo de atendimento, mas são atendimentos que ainda impactam muito o homem, o bombeiro militar, a bombeira militar. Até porque muitos, a grande maioria, são também pais de família, têm seus filhos. Então, isso não há como se eximir do sentimento, não ser também atingido por isso. Mas a corporação tem uma preocupação muito grande com esse aspecto psicológico das nossas mansões. Inclusive, aqui no local, nós estamos com acompanhamento psicológico também, da Polícia Militar e da Prefeitura, o qual também fará visita aos quartéis e conversar com a nossa guarnição, que atendeu esse tipo de ocorrência, para verificar, dar todo o apoio psicológico, fazendo trabalho junto às nossas equipes. Mas, é claro, toda a ocorrência que envolve criança, ela tem um impacto muito maior sobre os nossos homens. O senhor tem filhos, comandante? O senhor tem dois filhos, dois filhos. Hoje é dia de abraçar os dois, né? Bem apertado. Entendo como é que é. Não, com certeza. Todos os pais, né? Todos os pais e mães. Tenente Coronel... Ah, perdão. Não, eu ia perguntar, tenente, o senhor tem informações sobre o tipo de cirurgia que está sendo feita nas crianças internadas? Não, infelizmente, assim que a nossa guarnição não tivemos, somente que elas tinham passado por um procedimento cirúrgico, algumas delas estavam em recuperação. Mas ainda não sabemos precisar qual foi o procedimento que foi adotado pela equipe médica, né? Então, a gente acabou focando aqui no atendimento local, né? E estamos aí também monitorando, né? Também a equipe de professores, funcionários da escola e também pais, familiares que deslocaram aqui até o local para dar o suporte e, se necessário, também conduzir com o atendimento médico. Pois é. É um dia de muita tensão. A gente está conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros, Diogo de Souza, desculpe. E, comandante, alguns boatos, vamos colocar assim, surgiram depois desse ataque terrível. Nós ouvimos o prefeito de Blumenau dizendo que foi um caso isolado e que nenhum outro caso foi confirmado. Eu queria, por favor, pedir para que o senhor trouxesse essa atualização, porque as pessoas estão preocupadas e, muitas vezes, acabam perdendo o controle diante de notícias que não são verdadeiras. Qual é o panorama, nesse momento, na cidade? Foi um ataque isolado? Houve outros atendimentos nesse sentido? Segundo até informações do prefeito, da Polícia Militar e da Polícia Civil, foi, sim, um ataque isolado aqui no município. E muito na rede social tem levantado algumas informações feitas, informações falsas a respeito de outros atentados, outros fatos aqui no município e também na região. Mas nada disso foi confirmado pela Polícia Militar, o qual está acompanhando também toda essa situação e monitorando as redes sociais, a internet, para que tome providência o mais breve possível, assim que tiver realmente uma confirmação de um fato. Mas aqui, no município do Renal, até o momento, foi um fato isolado, como dito pelo prefeito, uma tragédia no nosso município do Renal, o qual todas as autoridades e órgãos de segurança estão atentos, monitorando a rede social e acompanhando toda essa situação. E aí, gente, coronel do Corpo de Bombeiros, Diogo de Souza, obrigado pela participação aqui na Bandinhos FM. Um grande abraço e bom trabalho para o senhor. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada.